Atenção Hoje a noite é nossa noite estrelada Vamos para a praia, quero estar com você Minha doce amada Na 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 Não te balança, a noite é uma criança Hoje que acontece o humor Entre na dança, a música balança Quero dançar contigo, meu bem Quero dançar com você até o amanhecer Esta noite já nada quer Hoje estar contigo, deixa acontecer Esta noite já nada quer Quero estar com você Hoje a noite é nossa noite estrelada Vamos para a praia, quero estar com você Minha doce amada Na 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 Vou te balançar Noite é uma criança Deixa eu me acontecer Oh 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 Entre na dança, a música balança Quero dançar contigo, meu bem O que é lindo está com você até o amanhecer Esta noite estrelada Hoje estou contigo, deixa acontecer Hoje estou contigo, deixa acontecer Outra noite estrelada Quero dançar com você até o amanhecer Esta noite estrelada Quero estar contigo, deixa acontecer Esta noite estrelada Quero estar contigo, deixa acontecer Quero estar contigo, deixa acontecer Quero estar contigo, deixa acontecer Esta noite estrelada Noite estrelada Vamos para a praia Quero estar com você Minha doce amada Na 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 Vou te balançar A noite é uma criança Deixa acontecer Oh 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 Entre na dança A música balança Quero dançar contigo, meu bem Quero dar uma olhada Nesta noite estrelada Quero estar contigo, deixa acontecer Quero estar contigo, deixa acontecer Nesta noite estrelada Quero tutar com você Até o amanhecer Desta noite estrelada Quero hoje estar contigo, deixa convencer, nesta noite teu amor é bem Quero hoje estar com você até o amanhecer, nesta noite estrelada eu quero Hoje estar contigo, deixa convencer, nesta noite estrelada eu quero Dançar com você até o amanhecer, nesta noite estrelada eu quero Hoje estar contigo, deixa convencer, nesta noite estrelada Na, 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 na Quero hoje estar com você até o amanhecer, nesta noite estrelada eu quero Hoje estar contigo, deixa convencer, nesta noite estrelada eu quero Dançar com você até o amanhecer, nesta noite estrelada eu quero Hoje estar contigo, deixa convencer, nesta noite estrelada eu quero Hoje estar contigo, deixa convencer, nesta noite estrelada eu quero Hoje a noite é nossa noite estrelada eu quero Para a praia, quero estar com você até o amanhecer, nesta noite estrelada eu quero Hoje estar contigo, hoje estar contigo, deixa convencer, nesta noite estrelada eu quero Hoje estar contigo, deixa convencer, nesta noite estrelada eu quero